Estamos aqui na Igreja Matriz, Nossa Senhora do Carmo, aqui na cidade de Olivença, canal Coisas do Sertão, vamos mostrar um pouco como é que está a obra aqui da construção desta igreja, já mostrei algumas vezes aqui para vocês e hoje mostrando aqui para vocês como é que se encontra neste exato momento, neste dia, a obra aqui da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, vocês estão vendo lá o fundo ali, deixa eu mostrar aqui para vocês a igreja antiga, a menor, tá bom? E nós vamos conversar aqui com os pedreiros, ajudantes de pedreiro, bater aquele papo aqui com o José Val para mostrar para vocês como se encontra esta obra aqui na cidade de Olivença, Cidade Sertaneja, aqui no nosso Nordeste do Brasil. Olha só, estamos vendo as torres, tem uma que já está praticamente pronta, concluída, uma outra está certa e a outra está naquela posição ali, ainda. Vamos lá, vamos ver aqui se a gente conversa com os rapazes, os pedreiros, ajudantes de pedreiros, serpentes, aqui na sua cidade, na minha cidade, na nossa cidade de Olivença, Alagoas. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Está na luta, né? Tudo na luta aqui. Está trabalhando, vai fazer agora? Uma massa para fazer, colocar ali um rebocodinho. O seu nome é o? José Abdias. José Abdias, né? É. Sempre trabalhando aqui na obra? Sempre, sempre. Aham. Está com mais ou menos um ano. Está com mais ou menos um ano. É, ano passado que a gente trabalha. Está certo, então boa sorte para vocês. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, tá? Sim, sim. A gente está vendo aqui. Cícero, tudo bem? Tudo bem. Sempre no trabalho, né? Não para. Não, direto. Aham. Pois bem, como é que está aqui o andamento da igreja? Está bom, estou trabalhando todo dia. Ficando bem feio para o serviço aqui. A gente já está vendo aqui que as paredes já estão rebocadas. Estão tentando rebocar por fora. Tem um pedreiro ali em cima, já rebocaram ali por fora. Agora, nós vamos mostrar daqui a pouquinho todo o serviço aqui que está sendo realizado. Está ficando bonito o serviço. Aham. Está ficando grande, né? É. Fazendo um massinho aqui na bitoneira que é mais ligeiro. Sim. Porque na mão trabalha mais, mais trabalha. Mas aí vamos, na mão, na bitoneira. Está ficando bom o serviço aqui. Está bom, está certo. Falou. Está joia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Jó Cival. Olha, a igreja aqui todos os domingos. A celebração da Santa Missa acontece aqui. Está bom? E nós vamos mostrando aqui para vocês que acompanham o canal Coisa do Sertão. como é que se encontra o andamento aqui da construção desta igreja matriz. Deixa eu aqui mostrar aqui o pedreiro Damião, que está lá na parte de cima do andame. Alô, Damião. Passa assim, olha. Um joia. Beleza. O pessoal está acompanhando, tá? Está acompanhando. Só não vou subir para aí. Deus me livre. Daqui a pouquinho a gente... Está tudo bom aí, né? Está joia. Está na luta, trabalhando. Ok. Dá um abraço aí, Damião. Boa sorte aí para você. Está ok? Beleza. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Muito bem, Abdias, aqui, juntamente com Cícero, estão fazendo aqui a massa. Essa massa aqui que vocês estão colocando é para o reboco? É, na parte de baixo. Vocês vão rebocar onde? Que parte? De baixo. Ah, na parte de baixo, é? Tá certo. E você é só servente ou é pedreiro também? Servente. Só servente, né? Ajudando. Faz servente e também faz lá na parte de baixo. E é? Tá certo. Aí com essa máquina facilita o trabalho? Facilita mais o menino, mais o trabalho, né? Sim. Que quantidade aí de cimento e areia? São 35 carros de areia, uma ladra e meia de cimento e só tudo extra do alto. Ah, tá certo. Entendi, entendi sim. Aí fica a massa de primeira? Dá a mesma qualidade. Ah, é. Tá ok. E aí, Cícero, é assim mesmo? É. Dessa forma, né? É. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui pertinho. Pessoal, aqui a obra não para, né? Nós estamos presenciando aqui diariamente os pedreiros. Olha, ele vai derramar agora aqui, olha só. Os pedreiros trabalhando sem parar. E aí, José Val, e a luta do irmão, como é que está? Mas só lutador, assim, nós estamos trabalhando para todos os homens do templo, né? A casa de Deus, nossa casa, as pessoas que restam, né? Nós estamos trabalhando aqui na luta aqui, trabalhando todos os dias e contando aí com a colaboração dos fiéis, né? Para concluir essa obra aqui, nós estamos andando com a expectativa de concluir essa obra em breve, mas vai rápido possível, né? Vocês não param? Não, não. Só uma vez ou outra, mas em pouco tempo. Nós trabalhamos e temos parado. Entendi. E aí, nós estamos aguardando o verbo dela, estamos concluindo o reboco, o interno e o externo, mas a expectativa de concluir as torres e fazer o fechamento da entrada da igreja. Isso sim, sim. É a expectativa. Aí após o reboco, aí vocês já vão para a torre? Já estou, essa é a expectativa. A expectativa, né? Sim, estamos aguardando o verbo. Inclusive, algumas coisas aí podem ir nessa conclusão, nessa apresentação. A forma está localizada para o próximo enchimento, que é uma forma do diâmetro formada por dentro e por fora, que vai possivelmente aí 90 sacos de cimento. E é? Cada enchida dessa daí. Atingindo aí três metros de altura, estamos nessa conclusão, estamos aguardando aí, né? Para continuar, né? Esse aí se enchimento. E após encher ali, para atingir essa mesma altura, vem esse fechamento daqui do encontro da torre. O reino vai dar a forma, né? A porta central dessa construção. Uma laje que vem nessa ferragem vai dar um três metros de avanço aqui, com essa dimensão aqui. Sim. De uma torre para outra, que é onde, eu acredito que ficará uns corais, um tempo festivo para cantar, né? Onde chama o coro, né? Fica o coro da igreja, não é? Certo. Então, o mezanino também tem essa parte dessa obra aqui também. Então, para quem é do campo religioso da igreja, sabe do que o Josivaldo está falando, né, Josivaldo? Isso. É muito importante. Então, nós temos, né? Temos uma boa parte da obra em andamento e concluída, mas nós temos ainda uma boa parte de serviço. Mas estamos avançando, né? Estamos avançando. Depende aqui muito, tem a minha história, a parte sempre que segura essa obra mais devagar é a parte financeira, que a gente sabe disso, né? Que no momento, é uma obra valiosa, uma obra milionária, que está ficando e, às vezes, nossa contribuição ainda está sendo um pouco, né? É. Para o tamanho da obra. Mas estamos concluindo e contando com a colaboração dos fiéis, daqueles que possam nos ajudar, para que ela possa andar e terminar o mais rápido possível. Certo. A parte aqui interna da igreja, como vocês estão vendo, já está rebocada, né? As paredes. Só falta a parte central lá, né, do altar, porque está, não é, ali a tenda. Isso. E todos os domingos, né, existe a celebração da Santa Missa. Então, para poder vocês realizar aquela atividade ali, aquele trabalho, é preciso desmontar ali. Sim. É? Isso. E também tem um ajustezinho, né, que o engenheiro quer ver alguma coisa ali, algum detalhezinho ainda. Sim. Então, estamos aguardando um passo aqui, para uma conclusão ali, deu alguma coisinha aqui, depende muito do engenheiro de rever umas atividades que precisa ali. E a parte, né, externa, por fora, tanto de um lado quanto do outro, também já está rebocada. Estão rebocadas, está prontas, é verdade. Isso. Não sei se todo mundo conhece, essa igreja, ela se inicia aqui, mas logo aqui após, embaixo, estão subterrâneos aqui, né, com várias salas, banheiro. Eu já tive a oportunidade de apresentar. Uma cantina, isso. E nós temos também no fundo, para quem não sabe, após ali, acima daquela tenda, por trás, tem um primeiro montar. Está aberto lá, Jossi Baú. Está, mas não tem acesso não, no momento está muito ruim a escada para você, não vou arriscar de você subir lá agora. Certo, certo. A escada está muito, não é uma escada improvisada de madeira, não está muito oferecendo a subir lá, não. Está bom, está bom. Nós temos ali, acima daquela tenda, por trás, uma segunda laje, né, essa é uma primeira, e lá é uma segunda laje, um segundo andar, vamos dizer assim. Sim. Vem aqui onde ficará, para a atividade da igreja, não sei no momento o que será, mas é uma área bem extensa lá, que dá para a atividade da igreja. Muito bem, ó Jossi Baú, o padre José Petrônio, né, com certeza não mede esforços, está sempre na luta, juntamente com os fiéis, para que possa arrecadar fundos, né. Inclusive, eu estava conversando com a dona Lúcia, que você sabe muito bem quem ela é, e ela está empenhada, né, e querendo que logo essas torres sejam concluídas, Jossi Baú. E é o desejo da população aqui, da matriz, aliás, da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, juntamente com todos vocês, tenho certeza, todos nós. Sim, esse é o desejo da comunidade, né, que essas torres, elas cheguem ao ponto final, e para que a gente possa começar o fechamento de uma com a outra, que é onde dá a central, a porta, e a gente vai começar a dar o modelo da igreja, né. Mas, na expectativa, estamos aguardando aí, porque é uma obra, né, cara, vamos dizer assim, e depende de recursos. Por exemplo, é, o cheio daquela forma que eu estava mostrando ali, hoje a empresa está cobrando aí, avaliado de sete mil reais, cada bloco de três metros, né, e o que está, né, segurando um pouco é a jovem financeira mesmo. É, o que está aí pedindo, então você que está no outro lado, você que está assistindo esse vídeo, se você puder dar aquela força também, né, pode entrar em contato comigo, canal Coisa do Sertão, eu me comprometo, né, a também fazer essa parte, né, ou seja, se alguém se interessar, quiser fazer alguma doação, nós passamos para a igreja, para o setor financeiro aqui da paróquia, Jossi Baú. É muito importante, né, você que pode nos ajudar, né, é muito bem-vindo, o valor que você pode, não importa o tamanho, né, mas que é muito importante, quem nos dá é Deus, né, eu nunca vi alguém dizer que deu, né, ofereceu para uma obra, daí se arrependeu ou ficou sem, Deus sempre nos dá, não vou dizer em dobro, dá, e sempre que nós precisamos, Ele é quem nos oferece, então, muito importante a sua colaboração, de perto, de longe, né, não me se esforço, porque é um, se fala espiritualmente, até que é um tijolinho encarando para você fazer a caridade, né, e ajudar também nos trabalhos religiosos, porque é muito importante, é um tempo onde se reza, onde se reza pelos enfermos, onde se reza pelas graças alcançadas, se reza pelas almas, então, reza em sacramento, de batiza de casa, então, é um tempo que precisa, né, a gente concluir, né, segundo nossa fé. Muito bem, muito obrigado, Jossival. E o Pai do Petrônio está sempre, né, à frente, né, você me deu força, nem você dizia, então, estamos juntos, né, tem muita coisa, gente, então, vamos seguir, não desanimar, né, para quem viu esse terreno limpo, hoje está essa construção, não podemos desanimar, César, com certeza, tá certo, muito obrigado, Jossival. Na próxima ocasião, a gente pode ver, né, lá, a parte de cima, lá atrás, que não oferece agora a escala, está um pouquinho, né, não está tão bem, está certo. Eu estou ao lado aqui do Damião, né, que mostrava ele lá, no alto, ele está agora aqui, Damião, tudo bom? Beleza, senhor. E aí, você também está contribuindo aí, com esta obra? É, estamos aqui na luta, né? Aham. Estamos trabalhando, estamos concluindo, graças a Deus, partindo, fora, tem um bocado de coisa que vamos fazer ainda, né? Tem muitas coisas ainda, né, Damião, mas, ultimamente, vocês se dedicaram aí, e muito, ao reboco? Foi, estamos fazendo o reboco, né, e para poder continuar nas torres. Depois do reboco, vão para as torres? Vão para as torres. E após as torres? Aí tem muito acabamento ainda, né? Tem muito acabamento, né? É. Vocês agora vão fazer essa parte aqui, é? É, fazer esse reboco agora. Aham, está certo. Então, agora, vamos fazer assim, dar um treino. Como é que você se sente aí, em estar contribuindo, trabalhando nesta obra, Damião? Feliz, né? Graças a Deus, a gente está construindo a nossa casa, né? Isso. Aham. A gente se sente feliz. Tá. Muito obrigado, viu, Damião? Valeu. Tem mais alguma coisa? Beleza. Não, só isso mesmo. Um abraço para todo mundo que está assistindo nós. Tá. Jóia, valeu. Vocês dois aí, o Cícero e o Abdias, né? Os ajudantes. Os ajudantes. Tem alguma coisa a acrescentar? Tem alguma coisa a falar, vocês? E Abdias. O que a gente quer dizer é só agradecer a Deus pelo trabalho, né? Que está nos desempenhando e seguir em frente com a Deus, né? Aham. Vocês se sentem felizes, hein? A gente está realizando o trabalho aqui. Demais. Demais. Em um local que vai ficar, né? Como se fala, né? Os fiéis para o resto da vida. Resto da vida, verdade. Então, vocês estão contribuindo de forma direta com essa construção. Né, Cícero? É. Tem alguma coisa a falar também? Não. Só agradecer, né? É. Vem aqui. Valeu, valeu. Obrigado, tá? Tá. Muito bem. Canal Coisas do Sertão. Então, meus agradecimentos a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. A você que está chegando, que está se inscrevendo. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Nós estamos sempre mostrando as atividades dos nossos sertanejos. Estamos também fazendo vários conteúdos a nível religioso. É esse que nós estamos mostrando nesse momento. A construção desta grande obra, que é a Igreja Matriz, aqui da cidade de Olovenza. A Igreja Nossa Senhora do Carmo está ficando muito bonita. Tem muitas coisas para fazer, mas com a sua ajuda, com o seu olhar para esta obra, com certeza, ela vai chegar até o fim. Ou seja, já tem muitas coisas que foram realizadas e todas com a ajuda dos fiéis. A você que está ajudando a Igreja. Que Deus lhe abençoe. Que seja muito feliz. E estamos juntos. Tá bom? Então, deixa aquele like. Compartilhe com os amigos. Com os grupos, né? No WhatsApp. E estamos juntos. E, de vez em quando, nós estamos mostrando como é que está o andamento dessa construção, desta Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, aqui na cidade de Olovenza. Um abraço e até o próximo vídeo. E, de vez em quando, nós estamos mostrando como é que está o andamento da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, aqui na cidade de Olovenza.